Olá, meu coach! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero aqui dar mais uma ressignificada sobre a importância do Diário de Bordo e tirar mais algumas dúvidas suas a respeito do Diário de Bordo. Esse aqui é o modelo do nosso Diário de Bordo, o modelo da franquia. Quando você se tornar um franqueado nosso, você vai receber kits de Diário de Bordo como esse para você entregar os seus coachees. Clayilton, algumas perguntas que me fazem aí. Por que eu devo fazer o Diário de Bordo? Qual é realmente o verdadeiro significado do Diário de Bordo? O quanto ele pode me ajudar? Bom, o Diário de Bordo, principalmente essa primeira parte aqui de ressignificação, essa daqui de ressignificação, onde eu devo escrever o porquê, valeu a pena o meu dia, e se eu pudesse voltar ao tempo e mudar algo que tenha acontecido, o que eu mudaria? Isso aqui é auto-coach. Isso aqui é você sendo o coach de você mesmo. Quando dormimos, quando vamos para a cama e começamos o nosso sono, mais ou menos lá pelas duas, três horas da madrugada, a gente começa realmente a guardar na nossa memória, o cérebro vai desligando. Quando você dorme, o cérebro ainda continua trabalhando e ele vai salvando as memórias do dia. É como se você estivesse fechando o teu notebook, o teu computador, e a máquina vai perguntando se você quer salvar alguns dos programas que estão abertos. E ela pergunta em que pasta você quer salvar. Mais ou menos é isso que acontece com o nosso cérebro. Quando a gente dorme, ele pergunta, quer salvar aquela memória? Quer salvar aquele acontecimento? Quer salvar aquele fato? E aí o teu neocórtex vai salvar no límbico ou no reptiliano. É uma memória emocional? Guarda no límbico. É uma memória instintiva? Guarda no reptiliano. E assim você vai guardando. O problema é quando você não ressignifica essas memórias e você guarda memórias que são lixos, que não deveriam ser guardadas. E essas memórias podem se tornar hábitos à medida que elas são repetidas. Então, antes de dormir, ou no início do dia, é importante que você ressignifique as coisas que aconteceram no teu dia. E essa pergunta, por que valeu a pena o seu dia de hoje? É simplesmente uma pergunta para reprogramar o teu cérebro. Nós não conseguimos apagar a nossa memória, mas nós podemos reeditar a nossa memória. E essa reprogramação do cérebro, com essa pergunta, tem o objetivo de criar um hábito de ver as coisas boas ou as oportunidades diante de cenários ruins. Suponhamos que você teve um dia horrível. Provavelmente você vai dormir se lamentando por esse dia. Por talvez, não queria nem ter acordado nesse dia. Aconteceram tantas coisas ruins que eu nem queria ter vivido esse dia. Então, essa é uma programação que você tem de só ver as coisas ruins no meio do caos. Já não basta o caos ser ruim, você vai ver coisas ruins. Agora, quando você tem um diário de bordo e todos os dias você precisa responder essa pergunta, por que valeu a pena? E você tem que responder. Você tem que encontrar alguma coisa boa nesse dia tão ruim que você teve hoje. Por que valeu a pena o meu dia? Suponhamos que, profissionalmente, foi um dia terrível. Mas você chega em casa e vê teus filhos, vê teu cônjuge, e você vai escrever, valeu a pena, porque eu tenho uma família. Então, essa ressignificação vai criando uma nova programação no teu cérebro. E quando você for dormir, ele vai guardar essa ressignificação. Eu tenho uma família. Suponhamos que você está com um problema na tua família, mas você vai dormir, ou antes de dormir, ou ao acordar, tem gente que faz o diário de bordo no início do dia, você vai dizer, valeu a pena, porque eu fechei aquele contrato, valeu a pena, porque eu tenho uma empresa bacana, valeu a pena, porque eu tenho um bom emprego, enfim, você vai ressignificar e encontrar alguma coisa. E, às vezes, nessa ressignificação, nós encontramos oportunidades, porque estamos criando uma nova programação. De tanto responder essa pergunta todos os dias, chegará um momento que você vai ser um experte em encontrar coisas boas em cenários ruins. Então, esse é o objetivo. Criar essa nova programação, encontrar coisas boas, ser uma pessoa que enxerga oportunidades no meio do caos. Se você pudesse voltar ao tempo e mudar algo que tem acontecido hoje, o que você mudaria? Novamente, agora, a ressignificação de um novo comportamento. Eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter falado aquilo, eu poderia ter agido desse jeito, eu poderia ter feito o que eu não fiz. Enfim, uma ressignificação do que você deixou de fazer, do que você deveria ter feito, para você colocar aí sim, na outra página, que é a página dos meus alvos, para o próximo dia, aquelas ações que você vai fazer no dia seguinte, que você não fez no dia anterior, uma vez que você ressignificou. E essa parte aqui não é a agenda, isso aqui é um brainstorm só, brainstorm só para você colocar aqui aquilo que você vai levar para a tua agenda. E ainda outra coisa interessante é que você coloca aqui os alvos e você ainda vai classificá-los, se são importantes, se são circunstanciais, ou se eles são urgentes. Se for circunstancial, você só risca ele, nem leva para a tua agenda. Se ele for importante, você vai levar para a tua agenda. Se for urgente, você vai colocar como uma super hiper prioridade. Você precisa realizar essa tarefa, você precisa cumprir esse compromisso. E ele é só um brainstorm. Eu levo ele para as minhas viagens, eu coloco ele no hotel na cabeceira da cama, na minha casa na cabeceira da cama, eu levo o meu diário de bordo para todo local, eu estou sempre colocando alguma coisa ali. Depois eu avalio se eu vou levar para a minha agenda ou não. Mas ele vai ficando aqui. E ele também é um registro do meu crescimento como ser humano, como coach, como treinador. Eu estou registrando aqui todo o meu histórico, eu guardo e eu posso voltar atrás, de vez em quando eu olho para ver se eu deixei de fazer alguma coisa. e é um documento do meu amadurecimento, da minha melhora como ser humano. E ele é o meu roteiro de sucesso. Então, esse é o objetivo do diário de bordo. Você precisa experimentá-lo com intensidade para você ter autoridade de explicar isso para o teu coach. Está certo? Então, eu te aconselho a usar sem moderação, use e abuse do diário de bordo, que ele seja realmente uma ferramenta de transformação. Eu ousaria dizer que só fazendo o diário de bordo, durante seis meses, você nem precisaria de um curso de coach. Você se tornaria em um coach. Que só o diário de bordo, se você fechasse um contrato com um coachee, só usando o diário de bordo, você levaria ele ao sucesso. Só usando o diário de bordo, veja a importância desse documento. Espero que eu tenha lhe motivado, motivado você nesse treinamento, a continuar usando o diário de bordo ou começar a usá-lo, caso você ainda não tenha se familiarizado com ele. Um forte abraço. Te vejo aí no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho